A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 24. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que significa Deus está conosco. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, quando nós lemos as narrativas do nascimento de Jesus no Evangelho de São Lucas, ele coloca em relevo o anúncio à Nossa Senhora, a resposta de Maria, então é como se a gente enxergasse o Natal a partir do ângulo de Nossa Senhora. O texto que nós ouvimos hoje, que nos prepara também para o Natal, é enxergar a mesma realidade a partir do ângulo de José. Lembremos que o Evangelho de São Mateus foi escrito para um ambiente judaico, de gente do judaísmo que veio para o cristianismo. Então ele coloca em relevo essa função de José. Algumas coisas que o ano de São José nos ajudou a colocar em relevo. José é aquele homem justo que só faz as coisas, não tem uma palavra de São José nos Evangelhos. Só estão presentes as ações. E quando na Bíblia fala, Deus manifestou em sonho, quer dizer, uma revelação que suscita depois, no homem que acolhe essa revelação, uma disposição para fazer aquilo que é a vontade do Senhor. E o que sempre aconteceu com José, fazer a vontade de Deus, colocá-la em prática. E colocando-a em prática, ele desencadeou todo um processo, com a participação sua e a participação da Virgem Maria, para que o menino que vem fosse acolhido, ele que tem o nome de Jesus, ele que é o Emmanuel, Deus conosco, que ele possa ser bem recebido. Não só quando nasceu em Belém, mas quando ele nasce outra vez no coração de cada um de nós. porque todas as vezes que o acolhemos, todas as vezes que, não só em sonho, mas na realidade da nossa vida, nós percebemos a presença de Deus, é importante dar a nossa resposta e fazer conforme aquilo que Deus nos mostra. É palavra de vida eterna. Legenda Adriana Zanotto